Música Ontem moradores encontraram a cabeça de um homem próximo a ponte do Morro da Liberdade na Zona Sul. O corpo da vítima foi identificado hoje. Estava no Igarapé do 40. Ele era vendedor de trufas. O corpo de Everton Mendes da Silva, de 29 anos, foi encontrado por um homem que passava em uma canoa no Igarapé do 40, no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, 24 horas depois que a cabeça foi achada na mesma região. Pela região aqui, provavelmente seja, mesmo corpo da cabeça que foi encontrada ontem ali. A cabeça foi jogada ontem da ponte do Morro da Liberdade e apresentava marcas de tortura e perfuração de bala. As orelhas foram arrancadas. Quem identificou a cabeça ainda ontem no IML foi a irmã da vítima, que era vendedor de trufas. Segundo a polícia militar, o corpo foi aberto ao meio para retirar as vísceras. Uma tática usada para que o cadáver não boiasse no Igarapé. Além de estar sem a cabeça, ela está partida aqui, na parte do tronco. E eu acho que eles queriam esconder o corpo no fundo do rio para que ela não boiasse. Mas acabou boiando, o pescador viu e trouxe para a margem. Depois de ter uma cabeça e um corpo encontrados aqui no Igarapé do 40, os moradores do local estão assustados. Olha, ontem para cá teve tiroteio, ontem, para dentro dessa ponte aí. Falaram que o povo que falaram que não era a polícia, que eram os pessoal encapuzados que entraram. Aí então fica o quê? A população fica meio cê, né? Dos bandidos, né? A polícia ainda investiga os motivos do assassinato. E nessa quinta-feira, no São José, Zona Leste de Manaus, um homem foi encontrado morto por estrangulamento. Ele estava com as mãos e os pés amarrados. Quem traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi o comerciante Pedro Pires da Costa, que tinha 52 anos. Ele foi encontrado em cima de uma cama com mãos e pés amarrados e também foi estrangulado, de acordo com informações da polícia, e quase decapitado. O comerciante foi encontrado por volta das 15 horas da tarde desta quinta-feira pelo sobrinho dele, que trabalhava no lanche, onde o comerciante era proprietário e morava nos fundos do estabelecimento. O sobrinho teria vindo para abrir o local e sentiu um forte odor. Quando chegou na parte de trás, encontrou o corpo do tio e acionou a polícia. A Polícia Civil não tem informações ainda sobre autoria e motivação para o crime, mas segundo informações dos moradores da área, dentro da casa, mais cedo, na noite anterior, havia um grupo de pessoas que até o momento ainda não foram identificadas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros abriu um inquérito para investigar o caso, mas não há informações se o comerciante foi vítima de um latrocínio. Um roubo seguido de morte. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E mais uma vítima da violência e também das drogas aqui na capital. Um homem foi morto a tiros nesta quinta-feira no Mauazinho, Zona Sul. A motivação do crime seria um acerto de contas pelo tráfico. Os bandidos invadiram a casa quando a família estava dormindo. Iris Thomas dos Santos foi morto a tiros por volta das 11 horas da noite no Beco São Vicente, no Mauazinho, Zona Sul. A família suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Eu me acordei, quando eu disse que deram um tiro nele, o primeiro tiro que deram nele, quando eu pulei na cama, ele já estava atirado na cabeça dele. E se mandei, me queimou a roupa. A vítima estava dormindo nesta cama junto à esposa dele quando os dois homens entraram armados e fizeram três disparos. Ele chegou a correr para a cozinha, mas já chegou sem vida atrás da casa dele. Iris estava desempregado e fazia bicos para manter a família. Ele deixou uma filha e a esposa. Já nesta casa, na redenção Zona Oeste de Manaus, um homem identificado como Erlan Frank Ferreira de Souza foi encontrado morto. O crime foi na Rua Brasil. Ainda não se sabe a motivação, mas a polícia civil acredita que possa ter sido uma execução. Erlan estava na casa do amigo Agnaldo Vasconcelos Júnior, acompanhado de uma mulher desconhecida. Agnaldo saiu para comprar cerveja e, quando voltou, já encontrou a vítima amarrada e sangrando dentro do quarto. A mulher sumiu. Segundo os vizinhos, que não quiseram se identificar, por volta das três e meia, um carro saiu em alta velocidade do local. Erlan e Agnaldo tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas. Os casos devem ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora a gente muda de assunto para falar de coisa boa, que o saboroso café tem sido uma das opções de happy hour dos manauenses. Isso é isso mesmo. Além dos barzinhos, as cafeterias apostam nas vendas com drinks. E essa também tem sido a alternativa de quem quer fugir do trânsito pesado na hora de voltar para casa. Trânsito parado. Esse é um problema que os manauenses enfrentam todos os dias na hora de voltar para casa, principalmente na sexta-feira. Mas tem gente que arranja um jeitinho para fugir desse sufoco. Essas amigas, por exemplo, resolveram parar nesta cafeteria na zona centro-sul e fazer um happy hour enquanto esperam o trânsito diminuir. Hoje, inclusive, a gente está fazendo um happy hour. A gente já combinou desde ontem, né? Dar uma paradinha aqui para poder trocar um bate-papo e esperar o trânsito diminuir. E não é só isso que tem atraído os clientes. Aqui também tem uma assistência técnica de celulares, mais um atrativo para aumentar o movimento. A gente acabou tendo essa sinergia de negócios. A pessoa vem comprar uma capa e toma um café, ou vem tomar um café e acaba levando uma capa, trazendo o celular para arrumar, acaba tendo um lanche. Hoje, a gente tem até um outro componente nesse negócio, que a gente fabrica toda a nossa comida fabricada aqui, feita na hora. E são várias as opções. Além do cafezinho tradicional, eles preparam também bebidas geladas, como café com paçoca, com brownie e de baunilha. Mas também tem os drinks, preparados especialmente para o happy hour. Primeiro que o ambiente muda todo. Fica o ambiente todo preparado para o happy hour. A iluminação, a música, fica tudo bem gostoso, bem aconchegante. Eu acho que é uma boa pedida preparar. Tem drinks especiais com café, todos preparados, todos pensados para servir com café. E petiscos maravilhosos também. E quem gosta de drinks e também de café, como esta blogueira, o happy hour na cafeteria é uma boa combinação. Eu gosto muito, sempre gostei muito de café. E aí, recentemente, comecei a beber um pouco mais e aí juntou os dois e eu comecei a vir toda sexta, quase, para o happy hour. As cafeterias estão fazendo drinks com café, entendeu? Nesses horários de noite. Então, assim, a gente trouxe esse conceito nessa ideia nossa que a One Coffee é moderna, é um lugar despojado, um lugar legal. E quem vem para cá até esquece do trânsito estressante que tem lá fora e consegue relaxar antes de chegar em casa. A seguir, o governador Davi Almeida anuncia apoio à Rebeca Garcia nas eleições para o governo do Estado em agosto. E hoje, você acompanha a chegada do Sinal da TV em Tempo no município de Apuí, no interior do Amazonas. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho